A Polícia Federal deflagrou hoje a 19ª fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de identificar indivíduos que incitaram, participaram e apoiaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições. Policiais federais cumprem medidas judiciais em relação a 12 investigados em Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, Santos, no estado de São Paulo, São Gonçalo, no Rio e aqui em Brasília. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente com atualizações periódicas sobre o número de mandados judiciais cumpridos.